Olá, alunos, nono ano do Centro Educacional de Alberto, professor Gabriel de Fins. Bom, pessoal, continuando com a nossa matéria de forças, né? Hoje a gente vai começar a estudar as leis de Newton, né? Aí eu vou fazer aquele mesmo esquema. Eu botei aqui alguns slides, né? Para explicar um pouco melhor a primeira lei de Newton. E vamos olhar também lá no módulo, né? Que está na página 197 do módulo 3. São as leis de Newton. 197 e tem um pouquinho da 198. Então, vamos lá. Aqui nesse slide eu botei uma definição da primeira lei de Newton, né? Que é a lei da inércia, tá? Afirma que todo corpo permanece o estado de repouso. Ou em movimento retilíneo e uniforme, caso as forças que atuem sobre ele se anulem, tá? No livro também tem uma definição, tá? Então, na página 198. Lá no quadradinho, no quadrado destacado é amarelo, né? Que é mais ou menos a mesma coisa que está aí, tá, pessoal? Então, nem precisa copiar esses slides. Isso aí tem na página 198. Tá bom? Aqui na página 197, tá? Aqui no início é só um... Contando uma historinha, né? Mostrando quem é o Newton, tá? Ele foi um cientista, né? Podemos dizer assim. Já que ele é filósofo, matemático, físico. Então, o cientista abrange logo tudo junto, né? Pode ser considerado o pai da mecânica clássica, tá? Também com ações diferenciais, tá? Que é muito importante tanto para a parte da matemática quanto na física, tá? Ele criou, fez esse livro, o princípio, tá? É um livro bem importante. Então, o Newton foi genial, tá? Além de ter servido de referência para vários outros cientistas que vieram, né? Depois dele, né? Tá? Newton lá famoso pela aquela história da maçã na cabeça, tá? Então, aqui o princípio da inércia, né? Aí vamos ver o que é esse princípio da inércia. A inércia é uma propriedade inerente da matéria, tá? Isto é, todos os corpos que possuem alguma quantidade de massa possuem inércia. A medida quantitativa da inércia de um corpo é a sua massa. Que pode ser medida em quilogramas, por exemplo, tá? Então, a inércia, né? Uma propriedade do corpo, né? Então, quanto maior a massa do corpo, né? Maior é a inércia, né? Então, por exemplo, eu tenho 90 quilogramas, né? Minha inércia, né? Meu estado de inércia é maior do que uma pessoa que tem 70 quilogramas, 50 quilogramas, tá? A inércia indica a tendência que um corpo tem para aparecer em seu estado de movimento. Perdão. Ou, em outras palavras, um corpo com inércia opõe-se fortemente às mudanças em sua velocidade. Aqui ele deu o exemplo de movimento, né? Então, supor que um corpo de 100 quilogramas está em movimento retilíneo uniforme, vai ser mais difícil alterar seu estado de inércia, né? Mudar, por exemplo, ele está se movendo para a direita, lá, retilíneo, né? Em velocidade uniforme, vai ser mais difícil alterar, né? Ou frear esse corpo, ou deslocar esse corpo, do que a um de 50 quilogramas, tá? Por exemplo. Agora, aqui, essa slide, aqui, é o comparativo aqui com o do livro, ó. Podemos sentir a inércia quando estamos dentro de um veículo em movimento, por exemplo. É o que está aqui mostrando no livro, na página 197, ó. Na ilustração A e na B, tá? Na A, um ônibus, né? Todo mundo lá dentro do ônibus, e o ônibus em movimento, tá? Quando o veículo é acelerado, sentimos que o nosso corpo é pressionado contra o banco do carro. Da mesma forma, quando o carro é bruscamente freado, que é o que acontece na situação B, temos tendência de continuar nos movendo com velocidade constante em linha reta. É o que acontece aqui, ó. Tá? No livro. Na situação A, por exemplo, o ônibus está lá se movendo, né? 40 quilômetros por hora, vai, vamos supor. 40 quilômetros por hora, né? O ônibus está em movimento em relação ao solo, né? Ao chão, à pista. As pessoas que estão dentro do ônibus também estão se movendo em relação ao chão, né? A pista a 40 quilômetros por hora, tá? Lembrando lá, essa questão lá do início do ano, né? Movimento e repouso depende do referencial, né? As pessoas estão em movimento em relação à pista e estão em repouso em relação ao ônibus, tá? No momento que o ônibus dá uma freada, por exemplo, o motorista viu alguma coisa que ele precisou dar uma freada brusca para parar o ônibus de vez. Botou, viu o pé no freio. Aí dá aquele tranco no ônibus. Esse tranco dá. É porque o ônibus para a zero, mas a gente que está dentro do ônibus estava a 40. Então vai todo mundo para a frente, tá? Todo mundo continua sem movimento a 40. Por isso que a gente, né, bota lá, tem que botar a mão no bopo da frente, quem está em pé ali, o cara que está em pé segurando o ferro, né? E quem estava aéreo, solto, vai parar lá na frente do ônibus, tá? Não tem jeito, até achar um lugar para se segurar. Para parar essa velocidade dele, tá? Então isso é o conceito de inércia, tá? A pessoa tende a se manter em movimento até alguma outra força parar esse movimento, né? No caso aqui, quando o ônibus freia, né? É uma força que vem ao contrário, é o do apoio lá no banco, né? O segurando no ferro. E assim vai. Aqui ele falou no início desse slide, né? Quando o veículo acelerado, sentimos que o nosso corpo ia pressionado contra o banco. É porque a gente está... O carro está lá em uma velocidade, por exemplo, lá o ônibus, 20 km por hora. Você está a 20, né? O ônibus a 20, você dentro do ônibus a 20. Olha lá. Aí o motorista viu pista livre, quer saber? Vou meter o pé na tábua. Acelerou. Foi lá para 80. Aí o ônibus começa a mover 80 e você estava a 20. Então por isso que você vai para... Fica para trás, né? Porque o ônibus começa a acelerar e você vai para trás, porque você está a 20, o ônibus começa a acelerar e você vai para 80. Aí você é pressionado contra o banco, né? A mesma coisa é na curva, tá? Por exemplo, o ônibus está lá na... Está lá na rodovia, né? Na pista, tem uma curva para a direita. Linha reta. Aí o ônibus começa a curvar para a direita. Seu corpo está lá em linha reta, né? Junto com o automóvel. O automóvel vai para a direita, teu corpo tende a permanecer em linha reta. Por isso que na curva, quando o curso fica no sentido ao contrário da curva, né? O carro vira para um lado, você fica reta e você fica no sentido ao contrário da curva. Você tem que segurar lá. Segura no banco, segura em alguma coisa, né? Quando a curva é mais suave, até você consegue ali, né? E se adaptando mais rápido. Mas quando a curva é prusca, aí você vai para o lado e... Quer dizer, o carro vai para o lado, você tende a permanecer reto, né? E dá essa sensação que você está indo para o lado oposto. Tá? É isso que acontece. Essas coisas que a gente vê no dia a dia, né? Acho que todo mundo já andou aí ou de carro ou de ônibus, né? De algum tipo de transporte e já sentiu essa sensação, né? De ir para frente com treia ou com uma aceleragem mais para ficar pressionado com o banco ou ir para os lados opostos da curva, né? Então, tudo isso aí é inércia, tá? Que é referente à inércia. Tá bom? Tá bom? Então, aqui, né? Quanto maior for a inércia de um corpo, né? Maior será a força necessária para alterar seu estado de movimento. A gente falou lá no início, né? Um corpo de maior massa, né? A gente falou lá de um corpo de 100 quilômetros por hora em linha reta, né? De 100 quilômetros, por exemplo. Perdão, de 100 quilômetros lá. E na linha reta vai ser mais difícil alterar esse corpo, né? Mudar a direção ou frear esse corpo do que um de 50. Você tirar um objeto que está lá, que pesa 200 quilos. Tirar ele do mover esse objeto é muito mais difícil que você mover um que pese, sei lá, 20 quilogramas. Uma comparação bem extrema, né? De 10 vezes mais de 200 para 20, mas é só para mostrar que isso é a inércia, tá? Deixa eu ver aqui. Ah, esse aqui é um exercício, tá? Acho que foi até para a folhinha esse exercício, mas vamos ver aqui também. Já vem entrando na segunda. Baseado na primeira lei de Newton, assinar a alternativa correta. A letra A. Se estivermos dentro de um ônibus e deixarmos um objeto cair, esse objeto fará uma trajetória retilínea em relação ao solo, pois o movimento do ônibus não afeta o movimento do seu objeto em seu interior, né? Isso aí a gente viu também lá naquele início do ano, né? Sobre trajetória. Lá, né? O movimento retilínea, o movimento curvo, né? Aí eu botei até aquele gifzinho, né? De uma pessoa dentro de um... Era um trem, se eu não me engano, né? Um vagão de trem aberta. Caiu um objeto no teto, né? E ao mesmo tempo tinha uma pessoa ali do lado de fora observando. Para quem está dentro do vagão, ou nesse caso aqui dentro do ônibus, o objeto caindo vai ser retilíneo. Mas quem está do lado de fora, né? Vai ver uma trajetória curva, né? Porque tanto a pessoa quanto esse objeto vão estar na mesma velocidade do ônibus, tá? Velocidade na horizontal, né? Porque o objeto caindo vai ter uma velocidade vertical, né? Caindo de cima para baixo. E vai ter uma velocidade horizontal. Então, isso é... Essas duas velocidades dão uma... Uma impressão de curva, né? Uma parábola. Tá? Então, a data é errada. B. Quando usamos o cinto de segurança dentro de um carro, estamos impedindo que na ocorrência de uma frenagem, né? Sejamos arremessados para fora do carro, evitores da tendência de permanecer em movimento. Isso aí está certo, né? O mesmo exemplo aqui do ônibus na situação B, né? E está falando também de cinto de segurança. Aqui na página 198, né? Nesse verde aqui, né? A importância do uso de cinto de segurança. É isso, né? Vou botar lá o carro lá a 80 km por hora. Se ele dá uma freada brusca, né? Ou bate. Seja lá o que faça com esse carro parar, né? Diminuir abruptamente sua velocidade. Você tende a permanecer em movimento. Então, se você estiver sem cinto, você vai parar lá no para-brisa. Tá? Uma vez eu era mais novo, né? Dava a tela de carro com o meu tio. Ela estava no banco da frente e estava sem cinto. Ele não deu nem uma freada muito brusca, né? Mas ele deu uma freada que eu fui parar ali no... No assoalho ali na parte ali do... Da frente do carro, né? Não cheguei até o para-brisa, né? Ali naquela parte que eu vi em cima do porta-luva, né? Não sei qual é o nome daquilo ali do painel do carro. Então, vou parar ali. Tá? Então, a B é certa aqui, tá bom, pessoal? Vamos ver a C. Quanto maior a massa de um corpo, mais fácil será alterar sua velocidade, né? A gente viu que é o contrário, isso aí, né? Quanto maior a massa de um corpo, mais difícil será alterar sua velocidade. E na letra D, o estado de repouso de movimento retilíneo independe do referencial adotado. Mesma coisa, né? A gente viu isso lá no início do ano. Repouso e movimento depende do referencial adotado, né? Pegando o exemplo aqui do ônibus, a situação lá, as pessoas estão em movimento em relação ao solo e estão em repouso em relação ao ônibus. Bom? Então, é isso, tá? Deixa eu só destacar que vocês têm que copiar, né? Recomendo copiar esse slide aqui, né? Isso aqui resume bem a inércia, tá? O restante aqui é mais questões de curiosidade, tá? Você pode copiar esse aqui também, tá? Inércia é uma propriedade inerente da matéria. Se é todos os focos possuem alguma quantidade de massa, possuem inércia, tá? Então, eu recomendo esse aqui e esse aqui. Esse aqui tem lá no mesmo sentido, né? Não são exatamente as mesmas palavras, mas é o mesmo sentido do que está lá destacado em amarelo na página 198. Então, é opcional copiar esse aqui, tá? Esse aqui eu recomendo. Esse aqui é a explicação, tá? Do A e do B que está aqui no livro, tá? Se quiserem copiar também. Mas, de preferência, né? Esse e esse aqui eu recomendo copiar. Bom? Então, é isso. A aula de hoje já ficamos por aqui. Até a próxima aula. Tchau. 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 Tchau.